Você fez engenharia, né? Fiz em Direito de Produção e Civil. Mestrado em Direito. Fiz Direito também, graduação em Direito. Fiz Mestrado em Direito, fiz Mestrado em Economia. Fiz Mestrado em Direito e Economia e aqui na Mackenzie eu fiz um doutorado em Finanças. Aí, ó. Tá vendo só? E vem falar que não tem que estudar, cara? Claro que tem, ó. Não, eu nunca ganhei dinheiro fazendo isso, só gastei dinheiro. Eu ganhei dinheiro fazendo trabalho de homem. Não, mas você usou o que você estudou. A educação real é oposta à instituição formal. Você pode não ser uma coisa assim, mas com certeza você usou o que você estudou. Esse estudo todo que você teve, te deu uma base pra você fazer o que você faz. Isso, assim, também tem... Você ganha conceitos e tal. Claro, gente. Você ganha ferramenta, inclusive, pra abrir diálogo com pessoas que você não teria. Eu já mandei e-mail pra vencedor de Prêmio Nobel e os caras respondem, velho. Dependendo de como você chega na pessoa, dependendo de quais são os contatos. Network, por exemplo, você conhecer pessoas. É uma coisa que a academia lhe dá. A academia tem vários prejuízos, mas se ela tem uma vantagem, é a construção de contatos que lhe dão acesso a outras pessoas, não é isso? Mas a academia, ela é comprometida estruturalmente, porque quem paga, manda. Dinheiro na mão? Não, é isso. Dinheiro na mão, ok, mas acontece. Você tem razão, é isso, cara. É isso mesmo. E quem sustenta a universidade nesse país? Quem escolhe quem vai ser professor na universidade? É o mérito? É a militância política. É. O cara que... O cara... Um cara que dá testa, que diz isso aí é... Essa merda desse diesel é uma merda. É gasolina, o álcool na gasolina, isso é uma desgraça. O cara faz uma tese dessa. Vai ser no concurso de federal. Não, meu irmão, o seu lugar não é aqui, não é pra outro lugar, é lugar do caralho, mas aqui não, é isso não. Isso aí que eu tô falando é verdade, a gente tem sérios problemas. O cara que dá a real ali. Mas aí o problema... Há um problema, tudo bem, mas aí o problema ele não tá, tipo assim, no caso do... No financiamento, quem paga, manda. Não, ele tá no caso do sistema. Isso. O sistema tá montado de uma maneira que ficou detortado tudo isso. A ciência é um consenso. Isso aí, beleza. Pra entrar no consenso, você tem que fazer parte de uma universidade e as universidades são bancadas por governos. Se eles disseram alguma coisa que o governo não gosta, você tá fora, você se fudeu. Ou não? Isso aí é verdade. Ou não? Isso aí você tem razão, cara. Que é o lance do... Que é o sistema. Mas aí é o sistema. O problema não tá... Eu acho que o problema não tá na universidade em si, mas o sistema. Mas o Bitcoin vai resolver isso aí. O fim do Estado Social vai acabar com essa palhaçada. É mesmo? Eu acho que, inclusive, no futuro, se você tiver algum interesse, bote aí, ó, minhaonra.net, ou se não, você bota R38TAO. Eu tenho um sub-stack, inclusive, que eu explico, inclusive, como é que eu acho que vai ser a educação no futuro. Eu acho que quando morreu o Estado Social, quando a terceira lei de tudo nos salvar, quando acabar essa palhaçada, como o Estado Social colapsou na Grécia, em Roma, em todos os lugares que já aconteceu, a fecundidade colapsou e voltou. E voltou, né? Isso na Idade Média voltou a ter filho pra caralho, né? Mas você acha que vai voltar, então? Acho que vai. Mas quanto tempo você dá aí? Uma janela de quê? 20 anos? Não sei. Depende da região do mundo. Mais do que isso não pode, né? Eu acho que até o fim. Eu acho que até o fim da próxima década. Você acha que nós vamos chegar em que ponto aqui do colapso, assim? Eu acho que até o fim da próxima década, na maior parte do mundo, a maior parte dos casamentos será feito com dote. Eu acho que se os filhos não pagarem, eles nunca vão tocar na mulher decente depois dos 20 anos. Vai ter que pagar. Acho que sexo sem intermediário vai passar a ser listo, como era 200 anos atrás. Ou você tem que ter um scroll, um cafetão, uma cafetina, o padre ou o pai da mulher. Porque se a mulher pode chegar no dia seguinte, ou três dias depois, dizer que foi estuprado e lhe botar na cadeia, você vai fazer um amorzinho sem scroll, sem intermediário, viabiliza, pô. Os jogadores de futebol já estão fazendo, os jogadores de NBA já estão fazendo contratos, não vale porra nenhuma. Aqui no STJ a mulher pode dizer que mudou de ideia no meio da penetração, assinei, mas mudei de ideia, estupro, cadeia, ou não? Vai acabar, vai ser tudo no dote, com scroll, você vai botar um dinheiro, a mulher vai botar, diz, olha, eu vou casar com sua filha, daí se você não tem filho, é filho, você pagaria, você adiantaria 10 ou 20% da herança do menino pra você botar, sei lá, um bitcoin, o pai da menina botar um bitcoin e o daqueles dois que procurar a justiça pra separação, agressão, briga, guarda de criança. O que? O cara paga, dá o bitcoin pra mim ou pra você? Não, faz um multisig. Eita, aí você me pegou, o que é isso aí? É uma, você vai botar bitcoin no endereço que precisa de múltiplas assinaturas pra acessar o dinheiro. Se eu for casar minha filha, por exemplo, com um filho seu, eu e você, a gente pode assinar e acessar esse dinheiro, ou um de nós e os árbitros que a gente escolheu. Será que pessoas pagariam pra que o problema de sua família não fosse julgado por uma juíza feminista e sim pelo padre ou pastor que você considera autoridade espiritual? Pessoas pagariam por isso? Eu acho que pagariam. Eu acho que pagariam. E não vão ter que pagar. É só colocar dinheiro em garantia. É só fazer um depósito. Não entendi o que eu tô dizendo. Se a mulher fosse perder toda a herança dela, se ela desse uma falsa acusação de estupro, de agressão, ela vai fazer falsa acusação de estupro? O dinheiro não vai, porque a grana não vai falar mais alto. Se ela se fode, não é isso ou não? É isso aí, a grana não vai falar mais alto. É isso. Eu acho que o morro dos casamentos não se muda por causa disso. Mas você acha que isso aí vai ser a recuperação? O rebote aqui do colapso? Se ninguém vai dar mais queixas e as famílias vão voltar a ser numerosas, acho que sim. O Estado pode aumentar exponencialmente pra sempre? Mais do que a economia normal? Não, né? Não, não. Uma hora a porra colapsa, não é isso? Colapsa. Tem Estado social na Venezuela, em Cuba? O Estado aumenta até certo ponto, a porra colapsa e que se lasca é mais solteira, não é isso? A galera ganha dinheiro por ter mais filhos em Venezuela, em Cuba? Ganha picanha, cê anha, não é isso? Não é isso que elas ganham lá ou não? É isso mesmo. Mas você acha que essas políticas que eu tenho da China hoje de remunerar quem tem mais filhos, isso aí ajuda? E piora a situação. Você acha que piora? Isso piora a situação, que aumenta a renda da mulher. Entendi. O fator determinante... O fator determinante... Mas aí não vai ter mais filhos? Vai ter mais separação. Se você aumentar a renda da mulher em relação ao homem, que é uma coisa antinatural, que a produtividade é muito menor, ela trabalha menos horas, ela se expõe menos a risco, tem menos força física e tudo mais. Os trabalhos insalubres é 90% ou 95% homem, ele diz que não tinha nenhuma mulher na plataforma, não é isso? Acho que eu trabalhava não, mas eu sei que... Agora no escritório lá no RH, já era só mulher, não é isso ou não? Na onda do ar-condicionado é só mulher, não é isso ou não? Hein? Ou não? Mas é que nós estamos pegando um recorte muito específico, cara. Você acha que recolhendo defunto lá, você acha que a maioria é homem ou mulher? Na cadeia, você acha que a maioria é homem ou mulher? Não, é recolhendo defunto lá onde eu tô. Você acha que a maioria é homem ou mulher? Acho que é homem, né? Então, a mulher no laboratório, a maioria é mulher, né? O cara, pra se lascar, tem uma coisa na psicologia, tem uma característica na psicologia, que é uma coisa até etnobiológica, que não é nem cultural, não é isso? Indulgência patológica, não é isso? Se eu já ouvi falar nisso, indulgência patológica? Não. Você trata homem e mulher igual? Até o tom de voz é diferente, não é isso? Não, normalmente, o pessoal é assim, né? Se a mulher lhe der um tapa na cara, você vai reagir igual homem? Eu não, não vou, né? Totalmente diferente, não é isso ou não? Mulher, a gente cuida com a criança quase, não é isso ou não? Não vou nem fazer nada. Tem pesquisas, inclusive, empíricas, você deixou a menina com o mesmo peso e altura e idade do menino no mesmo lugar e, em média, demora três vezes mais pra pessoa resgatar o menino. Caramba. Você acha que o risco é maior pra mulher, não é isso? Claro. A menina fazer uma coisa assim, é que se lasca, homem se fuder, não é isso? Não se vire, ele é homem, não é isso? Entendi. Isso é a indulgência patológica. Só que a nossa sociedade exagerou, um certo cuidado com mulheres e crianças é uma coisa de civilização, é uma coisa natural, não é isso? Eles precisam de mais cuidado. O prédio de nossa civilização chegou a um ponto, porra, que aumentou absurdamente as oportunidades da mulher e destruiu dos homens. Numa situação dessa, as mulheres ficam alienadas. Na hora que a maioria das mulheres tem mais renda que os homens, ela não fica molhada pra maioria dos caras, porra. Se ela não admira o cara, ela ganha massa no cara, acabou, porra, ok? Entendi. Eu ia perguntar o seguinte, o que você acha do Bitcoin? Cara, eu vou te falar um negócio bem, cara, eu não entendo absolutamente nada de Bitcoin, cara, nada, eu sou um zero à esquerda de Bitcoin. Eu entendo esse básico aí que o pessoal fala e tal, cara, mas eu não, assim, é nada mundo. Aqui, ó, pro senhor de presente, o senhor vai entender pra caralho, quer que eu faça uma dedicatória pro senhor? Por favor. Aqui, ó, livro grátis, livro grátis na internet, livro grátis digitado, minha honra.net, não é isso? É isso. Aí, ó. Tem no YouTube, pra quem quiser ver o áudio, o livro aí. Já que a BIPA não fez acordo com você, entre aí, R38381, clica aí no link, você ganha 40 dólares pra abrir conta na Bybit e ganha 100 dólares, 100 reais pra abrir conta na BIPA de cashback, não é isso? Pô, os caras realmente disseram que o seu conteúdo... Não é que eles disseram que é irrelevante, é diferente. Porra, pior ainda, véi. Eu preferia ser... Você preferia ser... Você não quer ser... É imoral, imoral. Eu preferia ser imoral do que é relevante, você é relevante, é foda, é desprezo, né, véi. É igual imoral, é. Não quer ficar humilhado, não é isso? Ser indiferente é foda, né, véi. Não, não, eu não concordo muito com você, não quero me associar a você, beleza. Agora, irmão, você é relevante, você é uma merda, não é isso? Você vai comer feijão e depois você volta aquele que é 10 anos, não é isso? É foda, não é, véi. Não, por isso que eu tenho outros patrocinadores, mas esse daí não quiser nada, né? Mas, cara, e o Bitcoin realmente eu não entendo absolutamente nada. Tem que patrocinar, Julião? Não comprei. Não vai sair minhas carteiras, não te patrocinar. Aí sim. Aí, ó. Não comprei Bitcoin lá quando a galera comprou e hoje não dá, né? Hoje tá quanto? 60 mil dólares? Não, tá um pouquinho menos. 50 lá, 57, né? 57 mil dólares? Ah, tá. 60 mil arredondando aí, né? Hoje tá doido, cara. Hoje é absurdo, mas é... 60 mil? Bateu 60 já? 60 mil? Então, aí. Mas aí é o 381 que é o crack aí dos Bitcoin, né, cara? Ele acha que quem não aceitar o Bitcoin será obliterado. É essa a palavra? É mesmo? Obliterado física e financeiramente. Pô, mas agora como que eu vou atrás de Bitcoin, cara? 60 mil dólares? É porque é o seguinte... Sentados, né? Qualquer namoradinha de um filho seu que diga que ele fez um amorzinho sem... Eu não vou utilizar a palavra, né? Sem consentimento? Sem consentimento, não é isso? Acabou a vida do seu filho mesmo que ele não vá pra cadeia, não é isso? Acabou. Dependendo do ambiente, ele já até morre antes de ser preso, não é isso ou não? Hoje em dia tá... Pois é. Você já imaginou se sua esposa, no início do seu casamento, chegasse lá na mamãe dela, nos irmãozinhos dela e dissesse... Ó, o Sergão tá botando meu filho pra mamar. Aí você acha que ia dar merda ou não ia? Nem me dá HC no meio, não é isso ou não? Ia dar merda, não é isso ou não? Se sua irmã, sua mãe chorando, faça alguma coisa, seja homem, você ia ter que fazer alguma coisa, não é isso ou não? Ia dar merda, não é isso ou não? Hein? Claro. Pois é. A do futuro, tá bombando as falsas acusações ou não estão? Não tem lei de proteção, a falsa acusadora? Hein? A tendência é uma situação dessa. Vale a pena pro cara ficar se arriscando em alta aí? A tendência é o sexo sem intermediário, não é isso? Começar a criminalizar como era no passado, velho. Vai ter uma moralidade. Nunca houve mais pessoas indo pra igreja como tem hoje no Brasil. Nunca teve mais pessoas que acreditassem que anticoncepcional é pecado, porra. Eu não sei se a gente tem isso daí. Você podia imaginar, há 10, 20 anos atrás, uma discussão que eu tive com aqui, com o cara, meu brother, eu apoiando o cara pra vereador, o cara me gritando porque eu disse que era indiferente pra mim se Maria tinha comido o José. Tinha dado. Se eu disser a você, tinha dado, tinha comido, foi comido, acho que é comido. Vem aqui, bicho. Você se sente ofendido se eu disser que seu pai comeu sua mãe? Você se sentiu ofendido se eu disser que seu pai comeu sua mãe? Eu tô aqui, né? Se eu disser que... Eu tô aqui como? O contrário é que seria uma ofensa. Se eu chegasse pra você e disser que seu pai nunca comeu sua mãe um corno, aí é foda, né, velho? Não, você é filho do vizinho, aí é foda, não é isso ou não? Claro. O quê? Se seu pai não comeu sua mãe, é o que comeu, não é isso ou não? Aí é foda, né, velho? Não tá certo, é? Sua mãe é um adulto, era esse pai um corno, não é isso ou não? Porra ou não? Não é estatorizando ou não? Tá certo. É o inverso que seria uma ofensa, não é isso ou não? Ainda bem que eles... Ainda bem que eles... Ainda bem. Você concorda comigo ou não? Ainda bem que ele comeu, não é isso? Porque senão o vizinho até comia, o leiteiro, sei lá ou não, o padeiro, sei lá, o entregador da pizza. Você concorda? Eu ganhei o personal trainer como vocês tinham naquela época, não é isso ou não? Não é isso ou não?